Se as ilusões morreram, a gente não acredita mais na democracia liberal, né? A gente viu que é uma farsa, que ela não realizou o que ela se prometeu. Qualquer pessoa sincera, então, tem que vir aqui e falar esse projeto não é uma vitória, esse projeto é uma derrota, né? Então, assim, e se a gente reconhecer, que eu acho que é fundamental isso, nós temos que reconhecer que nós perdemos e como o Safato disse, mas a gente não morre uma vez só, a gente morre várias. Então, a derrota tem que ser assumida. Então, se a gente vai assumir a nossa derrota de que isso aconteceu, a gente tem que decidir do que a gente vai fazer daqui pra frente, né? O que a gente vai fazer diante da plataformização? Porque a plataformização é uma derrota da classe trabalhadora. Não a tecnologia em si, isso é importante dizer também. Porque a plataformização vai acontecer, gente. Isso é um fato. Seremos todos plataformizados. Suzana, eu acho que entra um pouco nessa questão da plataformização, que vai na linha, acho que, de algumas críticas que tiveram em relação a esse projeto de lei, que é na relação da... Como posso colocar? Da relação de emprego, né? Recomendo de relação de emprego entre quem está fazendo emprego, né? Essas plataformas e o trabalhador. Uma das críticas é essa. Inclusive, entrou logo numa discussão, porque a União Europeia está tentando regulamentar os direitos de trabalhadores por aplicativo, logo agora, quando também o governo brasileiro solta. Então, há essa questão do governo brasileiro fazer o contrário, né? Desse vínculo de emprego, quando aqui não tem esse vínculo. A que medida entra essa questão da plataformização nesse vínculo de empregatício? Como que você vê isso no projeto e essas críticas também? Que até, inclusive, na Carta Capital saiu uma matéria do Renan Caril, que ele é procurador do trabalho, doutor em direito pela USP, e ele fala que impedir esse reconhecimento da relação de emprego, mesmo, né, diante, enfim, do exercício do controle, aqui ele coloca impedir o reconhecimento da relação de emprego, mesmo diante do exercício de controle sobre os trabalhadores, é legalizar a fraude trabalhista. Tá. Como que a gente entende isso nesse sentido? esse projeto de lei, essas críticas de sobre esse vínculo empregatício, fazem sentido a gente também olhar para isso diante desse projeto de lei? Tá. Vamos lá. O que eu acho? Sobre a plataformização. Na minha visão, tem gente falando assim, esse projeto de lei vai abrir as portas para a plataformização. Gente, a plataformização já é dada, vai acontecer, é uma tendência mundial, sabe? Vai vir. Ela vai acontecer. não é esse pele, esse pele é só, vamos dizer assim, o pele não é causa, o pele é sintoma, entendeu? Da plataformização. E a questão também, como eu estava falando, não é exatamente a plataforma, mas quem controla as plataformas, porque senão vira ludismo. Eu sei que o Janones falou isso, mas o que eu estou querendo dizer é assim, não é combater a máquina, né? É combater quem controla a máquina. É a velha relação trabalho capital, gente. O problema não é a máquina, o problema é quem controla a máquina, então o trabalhador não é a plataformização, são as corporações que controlam as plataformas. Porque eu acho que essa é uma tendência, tanto que uma das ideias que se discute é muito essa questão do governo desenvolver uma plataforma pública, né? Então, assim, vamos supor, mesmo que a gente criasse uma plataforma pública, não haveria, a princípio, aquele vínculo necessariamente da CLT, né? Então, assim, a plataformização, acho que quanto mais cedo a gente admitir que ela vai vir e quanto mais a gente aceitar isso e se preparar para criar um novo marco regulatório para isso, entendeu? Se preparar, o trabalho do futuro é o trabalho da plataforma. Então, a gente tem que, desde já, parar de resistir de que isso vai vir e começar a pensar e se pôr à frente, porque senão o que vai acontecer? O capital vai chegar à frente, eles vão dar todas as regras e quando a gente chegar vai ser tarde demais. Então, a gente tem que começar a pensar nesse novo marco regulatório agora. Aí, sobre a questão da fraude da CLT, o que eu acho? A CLT, ela, gente, vamos dizer assim, ela é hoje já um privilégio. Vamos falar assim, né? Segundo dados do PNAD, só 36 milhões de brasileiros hoje têm carteira assinada, sendo que a gente tem 107 milhões na força de trabalho. 12 milhões estão no serviço público. Então, 55% da classe trabalhadora não tem proteção regular de trabalho. A maioria da população brasileira já não está nesse regime de proteção social. Então, eu acho que é uma coisa importante a gente ter noção que a CLT, e também eu acho que é duro falar isso, tá, gente? Mas, assim, na prática, na prática, a CLT, se ela não morreu, ela está morrendo, entendeu? Ela já está caminhando para isso. Agora, uma coisa que a gente precisa saber saber diferenciar é de que a CLT é uma coisa, relação de emprego, reconhecer que há relação de emprego, que há relação de subordinação, que há relação de opressão, isso não muda, isso permanece. Eu estou falando da legislação em si, tá? Então, assim, o que que, na minha visão, a gente tem como opção? A gente tem, a esquerda brasileira, ela tem duas opções. Ela pode fazer uma guerra de trincheiras é se agarrar na CLT e morrer com ela, entendeu? A gente vai lutar até o fim, a gente vai ficar até o fim com ela e vai, e, gente, assim, na atual correlação de forças que a gente está, é provável que a gente vai morrer com ela. Ou a gente pode fazer o seguinte, reconhecer que a gente perdeu essa luta e que a gente precisa rapidamente organizar um novo modelo, um novo marco fiscal que se adeque às novas formas de dependência e de subordinação. Vocês estão entendendo? Porque, assim, tem gente, só para explicar, tem gente que acha que é só colocar na CLT. Não, só enquadra na CLT. Realmente, eu concordo com meus amigos trabalhistas de que a definição do que é empregado e do que é empregador, ela continua se aplicando e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, gente. É óbvio, claro, que os trabalhadores da Uber são empregados, porque se você pega o conceito, vamos dizer assim, está igual, né? O que é empregador? Empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação do trabalho. O empregado é a pessoa que presta serviços não eventual sob a dependência deste mediante salário. Gente, o motorista é óbvio que ele não é eventual, a maioria não é. Não, esse negócio não é a maioria, porque mesmo quem não está sete dias por semana, está quatro, entendeu? Está sob a dependência, porque você tem controle de horário para entrar e para sair, isso não faz diferença, gente. Um monte de categoria tem tranquilidade de horário para entrar e para sair. Os próprios motoristas rodoviários, eles não têm que bater ponto. A flexibilidade de horário não é a questão, entendeu? Não é a questão. Então, assim, não é por isso que eles deixam de ser empregados. E mediante salário, porque eles não definem o salário deles, eles não fixam o valor da tarifa, eles não têm a carteira de clientes próprio, eles podem ser expulsos da plataforma, eles não podem trabalhar, não é que nem assim, se eu sou marceneiro e a pessoa não me quer, eu bato na casa e trabalho em outra casa. A Uber não, eles dependem da plataforma para trabalhar, né? Então, assim, não é em termos de definição que a CLT falha, tá? O problema da nossa legislação atual, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, traduz a CLT para vínculo de emprego, no mundo inteiro, a legislação foi pensada por uma época em que as formas de trabalho, a condição de trabalho era diferente, entendeu? E foi nessas brechas, por não se conformar perfeitamente na operacionalização da legislação, que as empresas entraram fazendo pirataria, que foi isso que elas fizeram, né? Elas chegaram sem licença, sem cumprir lei trabalhista, falando, não, para a gente não aplica, elas foram pirateando os países no mundo inteiro, né? Então, o problema da CLT não é reconhecer que há uma subordinação e tudo, é como você põe no dia a dia, como que você faz no dia a dia a gestão da operação do trabalho. Então, a conclusão disso que é, não é só colocar na CLT, tá, gente? Não é, infelizmente, não é. Podia ser na seguinte forma, na minha visão, se isso viesse pelo poder judiciário, né? Porque a gente vai precisar de uma adaptação das normas, a gente precisa de, precisa, se for usar a CLT, a gente precisa de uma modulação, né? Isso não é ativismo judicial, gente, porque qualquer juiz, quando ele produz uma sentença, ele faz direito, né? Isso não é Barroso falando, não, isso é Hans Kelsen, escola tradicional do direito e positivismo, de que o juiz, quando ele faz a substituição da norma ao fato concreto, ele produz direito. Então, poderia-se tentar fazer uma conformação, como, por exemplo, isso aconteceu em alguns países, na Suprema Corte do Reino Unido, um grupo de trabalhadores entrou na justiça, conseguiu reconhecimento, não de vínculo de emprego, de um sub, entre um autônomo e um empregado, tá? E lá, a justiça fez as contas, a justiça está legislando, ela está fazendo, entendeu? Ela está determinando como é que vai ser, porque a gente não está pronto para essa adaptação. Se eu pudesse fazer, gente, isso é um discurso muito simplificado, eu quero pedir desculpa a todos os técnicos do direito, mas eu estou tentando ser palatável para as pessoas entenderem. Então, a gente precisa de uma nova, seja pelo Poder Judiciário, ou seja pela, pela, ou pelo legislativo, ou pelo Poder Executivo, ou pela iniciativa da lei. Então, assim, gente, na prática, é uma fraude a CLT? Sim, é uma fraude, porque eles são empregados. Só que a gente tem uma questão de que, se a gente não tiver um novo marco legal para fazer a aplicação desses direitos, dessa proteção social do trabalho, ou se a gente não tiver um reciclado do judiciário que vá fazer essa adaptação, isso não vai dar certo. Entendeu? Isso não vai dar certo. A gente precisa de, ou a gente precisaria, em tese, ou alterar a CLT, ou ter uma decisão judicial favorável. E aí, pode falar. Não, pode falar, pode falar. É porque eu acho que nessa linha que você está colocando em relação à CLT, no começo da sua resposta, você coloca a CLT, tipo assim, estar morrendo, decadente, enfim, teria que ter esse reajuste que você coloca agora. Eu queria até para a produção colocar essa questão olhando para o governo. O governo Lula, quando coloca esse plano de lei, tem ali, você é o dono do seu tempo, não é a CLT, não é a CLT. O próprio governo Lula faz bem negar a CLT? Com isso, não está esfrequecendo a legislação trabalhista? E não deveria fazer o oposto disso? Fazer como você colocou para a gente, de tentar encontrar novas normas para fortalecer a CLT, ao contrário de enfraquecê-la? Então, essa, olha, assim, para explicar, eu acho que essa propaganda é ruim, eu vou dar minha opinião pessoal, acho que essa propaganda é horrível, porque ela tem, exatamente, eu acho que é o ponto que a gente deveria começar a combater, começar, assim, já está fazendo isso há um tempo, mas eu acho que assim, por exemplo, você dizer, você continua a ser seu próprio patrão, né? E sim, gente, me poupe, eu acho que isso, essa, o que, como a gente vai passar essa mensagem para a classe trabalhadora, ela precisa ser reformulada, eu acho que está mais em linha, por exemplo, ao que o Lula falou, em parte lá do discurso dele, quando ele fez o lançamento dos aplicativos e a gente pode discutir, mas assim, eu acho assim, que a primeira, que a gente pode conversar sobre isso, não era melhor, então, gente, vamos incentivar a criação de uma lei, o governo está recuando, por que o governo, então, se a gente está reconhecendo que é uma derrota, que é menos direitos, que é tudo isso, por que o governo, então, não apresenta um projeto de lei? Melhor, assim, só para fazer um adendo, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente esquece, tá? Esquece, esquece mesmo, porque assim, eu vi muita gente falando, ah, porque tinha um caso no Supremo, a Uber foi lá e falou para suspender os processos porque estava ganhando com o governo, gente, o Supremo Tribunal Federal, só para vocês entenderem, já tinha decisão de turma, unânime, para derrubar a decisão da Justiça do Trabalho, para reconhecer que não é vínculo trabalhista, essa, esse era para onde a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estava caminhando, tá? Eu vou falar aqui, a gente já tinha, eu fiz a pesquisa, tá? Já tinha voto de seis ministros, ou seja, já tinha maioria, já tinha maioria, tá? Sem contar, se a gente nem tem certeza, se Zanin, Dino, os outros votariam, mas se você contar os votos dos ministros, de seis ministros atuais, a gente já não podia mais, Fux, Alexandre de Moraes, Barroso, Cássio Nunes, Dilmar Mendes e Carmen Lúcia. E o que o Supremo fez? O Supremo colocou o caso em cima de, colocou sobre o regime de repercussão geral, o que que é isso? Significa que o Supremo pega um caso, um caso paradigma, um chamado leading case, e decide, isso vale para o Brasil inteiro, e ele está aí derrubando todos os processos. Então, pessoal, tem um monte de gente na justiça que está conseguindo, tem, todo mundo ia perder. O bom é que a isonomia na derrota, todo mundo perde junto, entendeu? E isso é para o que o Supremo Tribunal Federal estava caminhando, né? O ministro Dilmar Mendes deixou muito claro que a justiça do trabalho, que ela tem que parar de empatar as novas formas de trabalho no mundo, que a tendência do mundo é a flexibilização, e esse é o discurso na boca dos ministros, gente. Gente, vamos lembrar, o Supremo Tribunal Federal já legalizou terceirização, pejetização, já disse que os contratos dos motoristas autônomos não são da competência da justiça do trabalho, é da competência da justiça civil, e, na minha visão, se a gente deixasse isso na mão do Supremo Tribunal Federal, ia virar o quê? Não é vínculo de trabalho, não é relação de trabalho, isso é um vínculo de natureza comercial, e quem vai definir isso é a justiça comum. Entendeu? Isso era o que o Supremo Tribunal Federal estava indo. Então, assim, a meu ver, alguma coisa tinha que ser feita, entendeu? Tinha que se fazer alguma coisa. Então, aí a gente volta para aquela pergunta. Tá, mas aí, então, o governo, então chegamos à conclusão de que o governo tinha que ter apresentado uma lei. Por que o governo não apresentou uma lei melhor? Por que o governo não está fazendo igual o Biden? Porque tem gente falando do Biden. Gente, o Biden está encarando a Uber e a 99. Gente, isso é uma meia-verdade. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, o Biden pode dar uma canetada. Porque lá não tem CLT. Lá, quem define quem é trabalhador, empregado ou não, quem cria os critérios, é o poder executivo. É a Secretaria das Relações do Trabalho de lá. E o Obama já tinha feito, no passado, uma lei que flexibilizava esse conceito de trabalhador, de empregado, perdão, né? Nos Estados Unidos, só tem autônomo e empregado. Então, ele flexibilizava isso de ampliar o rol de empregados. E aí, quando o Trump ganhou, o que o Trump fez? Ele fez igual o Bolsonaro. Ele demitiu todo mundo, trocou todo mundo, só botou republicano e o Trump foi lá e piorou a legislação. E aí, o Biden fez o que agora? Voltou e falou que é bom. Gente, qual que é a sustentabilidade disso? Sabe? Qual que é a sustentabilidade disso? Nenhuma. Porque se o Trump ganhar agora, ele vai derrubar de novo. Então, não é encarar. Porque o Biden pode fazer isso numa canetada. O Lula não vai fazer isso numa canetada. Não dá. Entendeu? Não dá. A gente precisa de um novo marco legal. E isso também, ainda que o Biden faça isso, não vai resolver. Porque vai ter o mesmo problema. Como que a gente vai fazer a operacionalização sobre essas novas formas de dominação e de subjugação, que é o que todas as supremacortes do mundo estão percebendo. Que não é só você dizer que o cara é empregado. Entendeu? Então, assim, só pra concluir, em relação a dizer que é o que o Biden tá fazendo, é o que a gente deveria fazer, é falso. Porque o Biden fez isso, mas se o Trump ganhar, já cai. E fora que tá sendo contestado na justiça, e a gente sabe como é que tá a Suprema Corte americana. Então, a chance disso tomar canetada no judiciário lá também é muito grande. Sim. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.